Nossa senhora, o que vai ser o primeiro ataque? Não, o primeiro ataque vai ser como esse mato aqui Tá gravando já Só o vazio aqui Pera aí Pera aí, o que? Pera aí, ele vai estar pescando Vai pegar um traído aqui, um antigo Nossa, velho Vixe, é bom pra soltar, não Rapaz do céu, essa era a monstra Ela tá dentro da parte verde lá Olha por baixo que eu joguei de novo, que aí não... Ó Ela tá vinhando na risca Ela tá perseguindo a risca Ela tá pegando Aquela já é outra Ela tá pra ela Ela tá falando aqui, ela também Bem, na mãe Poxe bem na mãe Falou Poxe bem na mãe Poxe bem na mãe Tá bem Nossa, eu tinha certeza que ele ia vindo. Tá cheio de traído até aqui, no rasinho, ó. Rapaziada, o treininho bateu, nem puxei, nem liguei a cama, achei que era pequenininha, eu tava mais seguido, rapaz. Você é louco? É o que tá na boca dela, isso aqui, ó. É a única coisa que ele tá querendo hoje, rapaziada. Penebroso da RP. Você tá doido, rapaz? Olha o tamanho. Hã? Top demais, cheio de sanguícius nela, ó. Vou fazer uma fotinha aqui e já volto aí, rapaziada. Olha, rapaziada, ó. Vamos levar lá pro dono da lagoa, vamos ver se ele autoriza a soltura. Vamos mexer aí. Oi, tio. O homem tá de joelho ali, rapaziada. Vamos ver se pega a mão e não tá saindo nada, viu? Olha aqui. Ele entra? Só olha o problema. Bora embora? Vai ter alguém que comeu uma derrida, né? Vai ter alguém que comeu uma derrida. Aí você vai comer um ninho, ó. E tem que ser em cima. Era? Aí, rapaziada, ó. Vai ter algum tio que não come uma trairinha frita aí, ó. Vai levar isso aqui. Filma o laguenhos. Tá lotado aqui, rapaziada. Cheio de ataque aqui. Lá na frente, onde tá aquele... Não mata nada, não sei o nome daquilo. E o tio tá aqui de joelho. Mostra o tio de joelho aí. Vou bater de novo ali, rapaziada. Vou guardar isso aqui. Vou bater ali. Se pegar umas bonitas desse aqui, não leva. Se pegar mais umas duas aí, pequenininha, não é só. Deixa eu, rapaziada. Vamos que vamos. Eu lembro aqui... Olha lá. É ali onde que tá. Você acha que não pega? Você de novo. Você passa rápido que ela taca. É ali onde você acha que não pega, Lec. E se você tinha que me dar, Lec? Aí, daí... Você sente a linha esticando, velho? Que bosta. Aí a linha estica na boca dela, aí não dá fisga. Vai dar um futebol, Lec? Hã? Vai dar um futebol aí? Olha aí. Mas não dá pra jogar lá onde elas estão no mato lá. Olha aí. Olha o Gabriel, para. Olha o tamanho ali, gente. Olha o Gabriel. Olha o tamanho ali, gente. 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 Olha o tamanho ali. Tem que deixar ela dar uma segurada na boca. E é só isso aqui que ela taca, velho? Como ele pode isso? Ela puxou de mão. O que ele tem a ver? Fiz ela com as pontas. Sai nisso, cara. Olha lá. Pegou? Não. Aí, soltou. Aí, não viu nada. Deixa eu levantar o cabelo, puta puta. Não viu? Fica aqui assim, fica aqui assim. Ficou barrendo, mãe. Não viu também. Não olha. Ficou barrendo. Não quer jogar lá. Agora, para cá, ele tem que ser bem. Ficou barrendo. Esse lugar aqui já está fundo. Está tudo meio daquele barro lá. É só barro mesmo. Tem um pão de água lá. Ficou barrendo. Ficou barrendo. Ficou barrendo. Tem um pão de água lá. Um pãozinho para ver se passa ali na grota. Aí, Gabriel. Eu vou levar a Alemanha, Gabriel. Olha, olha o coração ali. Sai. Vai lá. Diz, Luiz. A gorota. A linha estica. Dá para sentir a linha esticando. Você estava dormindo, Luiz. Dá para sentir a linha esticando. Dá para ir para o meio lá. Nossa senhora. Perdoa, pai. Perdoa. Perdoa. Ah, pera da puta. Para você, a linha estica muito. A linha estica muito, mano. Tem que ser a ultifilamenta. Olha o que eu vou ver para você. Perdoa, de novo. Da hora que bate um, a outra já bate. Tem que ser a linha... O ultifilamento, ela não tem necessidade nenhuma. Isso aqui tem. Perda da puta, né? 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 Obrigado.